E aí, olha aí, olha aí gente, caranguejo, só pra quem gosta, né? É do Pará, olha que delícia, só os paraenses vai deixar aquele joinha, vai fazer aquele comentário do caranguejo e vamos estar comendo hoje, caranguejo. Pra você que gosta, deixa aquele joinha, comenta sobre o nosso caranguejo, alegria, mãe e filho e neto, não esqueça, deixa o seu joinha, comente e vamos que vamos comer. Agora você viu o vinagrete, agora tem o caranguejo, paraense gosta de caranguejo. Eita, é isso aí, alegria, mãe e filho e neto. Tchau, tchau, ótimo domingo!